Então pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de Dead by the Light aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje a gente vai fazer... a gente vai jogar duas partidas com a nova Sobrevente. E o que eu vou fazer vai ser lupar o Trickster, o Trapassa. Trapassa em português fica muito ridículo também esse nome. Eu vou lupar ele em duas partidas, jogar contra ele em geral, para ver como é que ele está. Ok, eu vou mostrar para vocês as Perks da Sobrevente e eu pretendo amanhã fazer um vídeo a respeito do Killer, hoje da Sobrevente. Fama acelerada, é a primeira Perk dela. Sempre que um Sobrevente é enganchado, que não seja eu, eu ganho um ponto de progressão. Concluir um ótimo teste de perícia ao reparar um gerador, ele vai consumir todos os pontos. E a cada ponto concede 1% a mais de progressão de reparo. Essa Perk dá um ponto de progressão no nível 1, acredito que no nível 3 ela dê 3 pontos. Hit de sucesso, sem dúvida, é a melhor Perk dela. Quando eu atordou um assassino com uma barricada, eu ganho um Sprint Burst, ou seja, eu ganho uma arrancada de 150% da minha velocidade normal de corrida por 4 segundos. Arrancada explosiva, que é o Sprint Burst, são 3 segundos. Então, vamos ver como é que essa Perk vai ser. Tem potencial para ser uma ótima Perk e, sem dúvidas, é a melhor dela, só de você bater o olho. A última é a auto-preservação. Quando um sobrevivente próximo a 16 metros de mim toma um ataque básico, que é um ataque normal, ou um ataque especial, minhas marcas, minhas postas de sangue e os meus remédios de dor vão sumir por 6 segundos. É isso que essa Perk faz. Não é uma Perk muito boa, não vai ser muito útil. Quer dizer, não vou falar aqui assim agora, porque eu não sei como é que vai ser. Então, eu vou usar as 3 Perks dela e mais ataque decisivo, que foi recentemente alterado. Ele é desativa, porque se eu fazer um gerador realizar uma cura em mim ou em alguém, purificar um Totem ou sabotar um gancho. Essas foram as mudanças do DS. Então, é, vamos usar ele e ver se vai ter alguma mudança muito significativa. Eu vou falar mais sobre as mudanças durante a partida. Também vou levar um medalhão, porque eu quero saber se eles fizeram rework no mapa de Code Wind. Parece que iam fazer rework nesse mapa, nessa atualização. Então, eu quero dar uma olhada lá. Ok? Então, é isso, pessoal. Vamos lá para as partidas e eu vejo vocês lá. Vamos lá. Ok? Vamos lá, então, pessoal. Você já deve estar percebendo que eu não estou em Code Wind. Isso se dá, porque eu acabei de jogar uma partida em Code Wind. Não mudou nada o mapa e eu caí contra um Bubba. Uh, finalmente, cara. Nossa, cara, é sério. Eu estava pensando em começar a quitar das partidas que não fosse ele. Eu quero muito postar esse vídeo. Ok? Vamos ver como é que é enfrentar pela primeira vez, pela segunda vez. Eu enfrentei um Trickster já, mas não foi legal a partida. Então, é, vamos lá. Eu quero puxar ele para esse loop aqui. Não quero gastar as God Pallets que tem lá em cima ainda. Ele é meio aterrorizante, mano. Eu achei que ele ia ser todo tosco. Eu já vi o pessoal jogar na PTB, então eu sei como é que ele funciona, qual que são as mecânicas. Eu sei que eu tenho que tomar, pelo jeito, é oito, né? É, oito facadinhas para eu perder um estado de vida. Acho que é alguma coisa assim. Não sei, posso estar enganado. Não joguei ainda com ele. Já tomou um gerador. Tá perdendo um tempinho aqui comigo. É, eu tô... Já tá avançando o bagulho já. E pelo que eu sei, também vai regredindo, não vai? Tipo, se ele demorar para me bater de novo, eu meio que ele perde progresso. Que é um ponto bem negativo. É, me machucou. Não contei quantas foram, mas eu acho que foi oito. Tá. Caraca, ele consegue me acertar daqui. Ele levanta bastante a mão, mano. Olha isso. Ah, queria stunar ele para usar minha perk. Quase que eu caio. Quase que eu caio. Mano, eu queria stunar ele para usar minha perk, velho. Mas não vai rolar. Eu vou tentar usar pelo menos algumas duas perks dessa build. Pelo menos a Smash Rit. E a outra lá, de pontos de progressão lá. Para ver no que vai dar. Eu tô gravando isso aqui em horário de almoço. Porque acabou de lançar o bagulho. Então... É. Vamos deixar a Claudete curar a gente. E é isso. Mano, eu acho que o meu almoço acabou de chegar. Eu já volto. Voltei. 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 Mano. Eu tô falando, velho. Tô gravando isso aqui em horário de almoço. Eu pedi. O meu almoço chegou agora. Tive que buscar. Foi mal. A gente foi para o gancho, mas... Eu não sei se... Eu não sei o que aconteceu. Não sei se mais gerador for terminado. Eu não sei. Eu tive que vazar. Tá. Peço perdão, mas, né. O que eu poderia ter feito? Ter de estar a terminar esse gerador. Ele só conseguiu um gancho. Nossa, mano. Eu amei esse negócio da HOD. De você poder saber quantas pessoas foram para o gancho. Essa moça estava chamando. Estava me chamando para seguir ela. Só se faltava ela ter pegado uma chave. Não. Por que ela estava fazendo o emoji de... O gesto de chamar? What? Ok. Mano, eu quero dar a minha opinião sobre o capítulo, tá? O que eu estou achando até agora? Eu só vou falar sobre um olhar geral. Não vou falar sobre o poder do Killer, porque eu ainda não joguei com ele, tá? Então, eu não vou fazer isso. Inclusive, eu acho uma coisa muito tosca. O pessoal que, seja um criador de conteúdo no YouTube ou na Twitch, o pessoal que fica criticando o Killer sem nem jogar com ele, ou criticar só por causa da PTB, eu não acho que faz muito sentido, levando em consideração que você jogou pouco com ele. Todos os Killers que vêm para o jogo, o pessoal demora para descobrir as melhores estratégias possíveis para jogar. O Gêmeos, por exemplo, foi um Killer que, quando ele veio para o jogo, todo mundo achou que ia ser o pior Killer do jogo. Aí descobriram um método mais eficiente de jogar com ela, que é slugando todo mundo. E ela é um dos Killers mais fortes do jogo, se você jogar slugando todo mundo. Então, é. Eu não aconselho você a ficar... Falando qualquer merda do Killer, só por ele parecer fraco, sendo que provavelmente você ainda nem sabe jogar com ele. Só deixar essa reflexão tosca aqui. Bom, o que eu estou achando desse capítulo? Olha, vou ser bem sincero. Honestamente. Sim, eu falei a palavra honestamente. Inclusive, uma pessoa me perguntou por que eu parei de falar honestamente. E, honestamente, eu não sei. Mas eu vou voltar. Esse capítulo, vou falar bem a verdade. Se eu pudesse escolher um tema de capítulo, não seria... Nas últimas das hipóteses, seria um capítulo baseado em K-pop. É, porque esse capítulo é meio que baseado em K-pop. Eu não escolheria isso. Inclusive, quando foi anunciado, eu achei que ia ser bosta. Mas jogando aqui agora e vendo um pouco da história deles... Mano, eu até que achei legal, velho. Eu até que achei legal. Eu achei que ia ser uma merda. Eu achei que ia ser muito podre. Tipo, ridículo. Mas não. Eu tô achando legal até agora. Eu tô me divertindo bastante nas partidas que eu joguei. Eu tô gostando de enfrentar o killer novo. Eu gostei da história deles. Então, tipo, eu não tenho nada a reclamar, sabe? Então, eu vou ficar muito chateado se eu ver o pessoal reclamando sem motivo. Só por causa que é de K-pop. Bagulho. E desconsiderar todo o trabalho que eles tiveram pra montar toda a história e tal. Eu ficaria bem chateado se eu... Se eu ver isso acontecer. Então, num olhar geral, eu curti. Não sei ainda. Novamente falando. Não sei se o killer é bom. Qual que são as melhores formas pra jogar com ele. Porque eu ainda nem toquei nele. Eu gastei tudo que eu tinha pra upar essa moça. Porque eu sei que o foco aqui do canal é mais sobrevente. Então... E também todo canal vai jogar de killer. Se você entrar no YouTube e procurar qualquer canal, vai estar jogando de killer. Então, eu quero ser um dos únicos a trazer a visão do sobrevente, sabe? Sei lá. Eu não quero perder tempo aqui. Queria... Na verdade, eu já queria abrir isso aqui e escapar. Porque eu quero postar esse vídeo ainda hoje. Mas a Maggie, pelo jeito, não vai me permitir. Então... É. Ah, eles já estão vindo. GG. Beleza, mano. Então, eu gostei. Gostei do capítulo até agora. É bem cedo pra falar se eu já gostei ou não. Mas, a princípio... Eu tô me divertindo bastante. E... No final do dia é isso que importa, né? Ok? Tivemos um imprevisto nessa partida. Eu tive que ir buscar o meu almoço. Se não, eu ia ficar sem. E daí, né? Eu morro. Beleza? Vamos lá pra próxima partida, pessoal. E eu vejo você lá. Bora. Beleza, vamos lá. Ah... Ok. Tá sendo bem estranho pra mim gravar de tarde. Eu sempre gravo de manhã meus vídeos. Gravar de tarde eu não curto muito. Porque... Por exemplo, agora no quarto do lado. Da onde eu tô gravando. O meu irmão tá tendo EAD, tá ligado? Então, se você ouvir, sei lá, alguma professora falando de fundo. Já sabe, né, moleque? O caldo engrossou. É o novo killer? Nossa, mano. Sério. Eu já enfrentei nurse procurando... Por que que você dropou sua pallet? Sério. O meu maior desânimo da minha vida... Ah, sério. Mano, essa ela já tá brincando. Não é possível, velho. A maior decepção da minha vida foi entrar numa partida e ver aquela uma nurse. Ou um buba. Sério. Porque... Por que que você joga esses killers sendo que o novo killer acabou de sair? Só se você não tiver ele mesmo. Ah, sério, velho. Queria stunar ele pra ganhar o bagulho. Nossa, esse loop é bem ruim, né? Eu vou cair rápido. Eu vou cair num piscar de olhos. Cair. É... Pelo jeito, em loop aberto, assim, que... É tipo uma hunter, sabe? A hunter em loop que é aberto, assim, uma hunter ou uma plague, eles conseguem te acertar por cima do loop e... É os loops que mais favorecem eles. Foda, mano. Então, tipo... Pelo jeito, vai ser a mesma mecânica que a da hunter. Você vai ter que evitar esses loops que são abertos, assim. Pra não se ferrar. Complicado. Eu ainda não posso tirar uma conclusão se... É fácil enfrentar ele. Mas todos que eu joguei contra até agora tomaram um couro. Geralmente se dá porque ninguém ainda sabe jogar com o bicho. Então... É. Os três vão me salvar. Maravilha. E... Essa sobrevivente eu achei uma sobrevivente bem legalzinha. Eu vou jogar com ela de vez em quando. Porque... Ela é bem legalzinha. Gostei. Eu não sei muito da história deles, mas eu sei o básico, né? Que ela era meio que... Uma... Produtora. Ela era dona de uma produtora, né? E ele era um astro, né? De K-pop. E daí meio que... Teve um... Incidente e tal, não foi? Sei lá. Eu tô bem desatualizado da história. Eu sei o básico. O básico do básico. Nossa, ele tá com a perk... Essa perk, inclusive, vai ser uma ótima perk em killers. Tipo uma... Uma enfermeira ou... Um dock. Eu acho. E... Eu tô com medo. Porque eu não sei de onde o bicho vai vir. E eu não quero morrer. Tá. Pelo menos Nadinho e Godinho eu consigo durar pelo menos 15 segundos. No último loop eu durei 5 segundos. Eu dropa ou não? Dropa. Porra, mano. Eu não consegui stunar. Nossa, foi uma polo palavrão. Não consegui stunar, velho. Eu já vou machucar. Nossa, vida. Ah, se ele tá com essa perk eu ia pular de volta. Sério? Você caiu nesse juke? Que legal. O único loop que eu tenho próximo a mim é um loop ótimo pra ele. Eu tô muito ferrado, mano. Mas assim, eu tô muito ferrado. Stuna. GG. Ai, caramba. Véi? Olha. Em loop aberto, assim. Vocês viram na partida de Ormond, né? Que eu literalmente consegui loopar ele bastante. Porque os loops não eram tão abertos. Loop assim. Tipo Auto Heaven. E Macmillan. O Skiller vai ter bastante controle, velho. Bastante controle. Vai ser um dos... Um... O lugar mais... Um dos... Os piores lugares possíveis pra você loopar o Skiller. É nesses loops abertos. Então você tem que evitar ao máximo. E isso já deu pra perceber. O que é... Faz bastante sentido. A Huntress você também tem que evitar. Mas ele... Ele parece ser mais... Mais rápido. Sei lá. Tipo, a Huntress ela perde velocidade. Quando ela vai pegar o machado. Eu não sei se ele perde. Acredito que perca também um pouco. Mas não deu pra perceber muito até agora. Pra ser sincero. Ele só conseguiu dois ganchos. Que não é muita coisa. Por que que esse gerador tá preto? O gerador tá muito preto. What the fuck? Isso aqui é novo. Opa. Usamos a nossa perk. Isso aqui é novo. Esse gerador não tá... Não era assim antes. Isso aqui é completamente novo. Eu... Eu... Eu juro que... Eu nunca vi o gerador tão apagado escuro assim. Tenho certeza que isso aqui é novo. Eu tô bem empolgado, mano. Porque quando lança o capítulo novo assim... Abre muitas outras ideias de vídeo. Porque são... Afinal são seis novas perks. Três de sobrevente. Três de killer. Ou seja... Builds que você pode montar. Coisas maravilhosas podem acontecer. Não é mesmo? Então é. Amanhã se tudo der certo sai vídeo com o novo killer. Eu vou tentar pegar nível 50 nele. Eu tô no nível 48. Acho que é. Com a... A moça aqui. A Yun, não é? A Yun? Sei lá. Yui? Não. Yui é outra. Sei lá. Esqueci o nome. E... É. Vai ser isso. Eu vou tentar pegar então amanhã um vídeo pra postar com o novo killer. Vou ser arrebentado. Vai ser difícil pegar uma partida que eu vou ganhar. Porque eu demoro pra aprender a mecânica do killer. E eu já não sou muito bom de killer. Então eu vou ser completamente aniquilado. Mas o importante é se divertir. Mano, a Elad tava tomando tanta facada nas costas. Muito bom, mano. Muito bom. Sério, velho. Esse capítulo tá divertido, mano. Eu achei legal, velho. Ele ficar atacando um monte de coisa. Ficar atacando um monte de faquinha. Inclusive, esse novo totem que ele tá é bem forte. Bem forte. Ele vai... Ele é um bambuzo melhorado. Em compensação, ele é um totem. Então ele pode ser removido da partida se a gente encontrar o totem que encontraram agora. Certo. Se você quiser enfrentar esse killer e ter uma experiência engraçada, aconselho que você faça isso agora. Porque muita pouca gente tá com todas... Com perks fodas. E muita pouca gente sabe... Acredito que ninguém ainda saiba um jeito eficiente de jogar com ele. Então é muito engraçado ver as pessoas aprendendo. E tomando um couro. Que é o que vai acontecer muito até o pessoal ir pegando o jeito. Eu acho que é GG. O geral vai escapar. E é, mano. GG. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. As minhas opiniões são que o capítulo tá legal sim. Para de ser chato só porque você não gosta do estilo musical. E é isso, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha curtido. Um abraço. E eu vejo você amanhã. Eu te amo.